Fernando, as tradicionais marcas da Lacta, que é uma frente da Mondelis, a gente já conhece, já consome há muito tempo, muitos anos, só que esse ano nós temos novidades muito bacanas, temos um ovo quadrado de bis, é isso? Exatamente, a gente relança o ovo de bisestra esse ano, é um sucesso de vendas e agora ele vem numa versão quadrada, que é para aqueles jovens ou quem não quer um ovo de páscoa, esse ano pode ganhar um quadrado de páscoa, ele vem numa embalagem diferenciada para você poder esconder e não comer com ninguém se não quiser, você pode fingir que é uma caixa de som e poder comer a hora que você quiser. A gente também tem o relançamento do segundo ovo mais vendido da Lacta, que é o Diamante Negro, uma marca aí já de anos, que todo mundo adora, agora com uma nova fórmula, mais cristais, muito mais crocante, está uma delícia. E o nosso grande sucesso dos tabletes, que é o Laca Ório, agora em ovo de páscoa, também a nossa grande aposta para esse ano, que também está uma delícia. Então, teremos um grande reforço na mão de obra, eu escutei nos bastidores, são 10 mil novas contratações temporárias para essa páscoa. Exatamente, 10 mil pessoas trabalhando com a gente esse ano. Então, isso quer dizer que além da produção, as vendas serão boas? Infelizmente, a Mondeley não abre as informações estratégicas, mas a gente está bastante confiante, a gente entende que a Lacta tem a receita campeã para vencer nessa páscoa, o consumidor está voltando para o ponto de venda, para o supermercado, indo menos pontos, menos vezes ao ponto de venda, buscando de volta o grande supermercado, o grande varejo, e ele não tem dinheiro para errar esse ano, ele está buscando as marcas líderes, as marcas fortes. A gente tem sonho de valsa, o ovo mais vendido do Brasil há 19 anos, a gente está presente em todos os supermercados do Brasil, todas as grandes redes, é a maior distribuição de páscoa do mercado, a gente tem tudo para vencer nessa páscoa. Fernanda, se você tivesse que dar uma dica para o varejista de exposição, qual seria? Olha, o consumidor brasileiro está se sofisticando, e a Lacta está trazendo toda agora uma proposta diferenciada, entendendo melhor esse consumidor mais sofisticado, para reorganizar as parreiras de acordo com essa necessidade. Ele busca ovos para criança, ele busca ovos para um adulto que ele conhece, quer dar uma lembrancinha para familiar, que ele quer realmente investir um pouco mais, dar uma coisa mais especial, um ovo para dividir com todo mundo, e às vezes é uma lembrancinha para dar aquele gostinho da páscoa, alguma coisa para construir um ritual, fazer a caça aos ovos. Entendendo isso, a gente consegue ajudar muito o consumidor no ponto de venda, e melhorar bastante a experiência. Além disso, a gente acredita que a magia, os elementos, são muito importantes para construir essa conexão do consumidor. Então a gente tem toda uma nova comunicação visual, que vai estar implementada em todos os pontos de venda, onde a Lacta está presente, algumas ativações especiais no ponto de venda, para convidar o consumidor para viver essa magia junto com a gente.